E já vou começar essa receita adicionando aqui na frigideira uma colher de manteiga, tá? Se não quiser adicionar manteiga, quiser adicionar mesmo só o azeite, tudo bem, não tem problema não. Aí na sequência eu já venho com um pouco de azeite. Vou ligar o fogo e deixar a manteiga derreter. A manteiga já derreteu, então eu venho com um quilo de colchão mole cortado assim em tirinhas. Olha só, gente. Cortei assim, ó, tá vendo? Em tirinhas. Você pode cortar em cubinhas também, bem menor se preferir. E aí eu vou adicionar aqui, ó. Vou mexer e deixar a carne selar um pouco. Agora eu vou adicionar aqui quatro dentes de alho. Vou adicionar também sal a gosto. Misturei aqui o sal e o alho. Vou adicionar um pouco de páprica defumada. Se não tiver a páprica, gente, aí pode adicionar o colorado. Vou misturar muito bem aqui e vou deixar essa carne começar a fritar. Agora eu vou adicionar aqui um sachê de molho de tomate. Vou misturar muito bem aqui e deixar o molho de tomate ferver. O tomate já começou a ferver. Agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. E vou misturar muito bem. Misturei muito bem aqui o creme de leite. Agora, gente, eu vou adicionar coloradas de requeijão cremoso. Agora eu vou deixar ferver aqui. E olha só, meus amores, que delícia. Já perdeu aqui. Então agora, gente, eu vou finalizar com queijo mussarela ralado. Você pode adicionar em fatia também, se preferir. E aí é só deixar o queijo derreter e tá prontinho pra saborear essa delícia, gente. Nossa, fica muito, mas muito gostoso. Que gostoso, gente. Olha isso. Essa é a melhor hora, né, pessoal? Provar. Que gostoso. Meus amores, que delícia que ficou, gente. Essa carne em tirinhas cremosa. Olha isso. Muito gostosa. Faz essa receitinha aí, meus amores. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Meus amores, eu vou ficando por aqui, degustando essa delícia. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostou, já sabe. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.